Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos dar uma olhada nas notícias de hoje e se você quiser olhar essas notícias aqui ao vivo todas as quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite aqui neste canal do YouTube, tá? Vale lembrar também que os membros do canal aqui a partir de R$2,00 mensais aqui embaixo em Seja Membro você pode ver todos esses vídeos aqui com acesso antecipado também caso perca ao vivo, tá? As notícias de hoje foram indicadas aqui pelo Ghost Punk, o Like Max, o Jam Pimenta e o Popo Cake, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nestas notícias, tá? Nós temos aqui uma parada muito legal, né? Margarete Menezes fechou shows bancados com verba pública após virar ministra Ela nega conflito de interesses, tá? Então ela virou ministra da cultura e com o dinheiro do Ministério da Cultura ela pagou shows para ela mesma mas isso não tem nenhum tipo de conflito de interesses, galera Então, tipo assim, só para vocês... E eu fico até com medo de criticar isso porque eu posso ser algumista, né? Eu posso ser categorizado aqui... Não, se fosse... Se ela fosse diferente, talvez você não estaria, né? Falando isso, André Então eu digo assim... É um tanto quanto... O Brasil voltou, né, cara? O Brasil da corrupção, do desvio de dinheiro... Aquele Brasil voltou, galera Quando vocês tiraram da cadeia o Lula e colocaram ele no poder vocês deram o aval para todo mundo que entrasse no governo fazer atos aí e exclusos Espero que isso seja verificado, que seja investigado e veja se realmente não tem nenhum tipo de conflito de interesses, não é mesmo? Tem alguns conflitos de interesse, né? Mesma coisa Eu tenho uma loja de informática, eu contrato a minha outra empresa para fazer as paradas Daí entra a verba de lá, eu pego o imposto daqui, abato aqui, jogo prejuízo porque eu sou lucro real, jogo para cá Mas ok, vamos lá Calculadora de renda 90% dos brasileiros ganham menos de 3.500 Confira a sua posição na lista Olha que interessante, né? E isso aqui é uma das coisas que me deixa extremamente triste, tá? 90% dos trabalhadores dentro do Brasil ganham menos de 3.500 reais Você sabe quanto é que um deputado ganha? Você sabe quanto é que um deputado ganha, meu querido? É, tu acha que é 10.000, né? Tu acha que é 20, né? Cara, isso aqui me deixa muito chateado, cara Isso aqui é uma das coisas que me machuca A gente estava conversando ontem sobre a renda per capita Lá no Discord E nós estava conversando também sobre os motoristas de APP e tudo mais Que nós vamos mostrar mais aqui na live de hoje Cara, 90% dos brasileiros ganham menos de 3.500, cara Ok, vamos lá Vamos deixar absorver isso, vamos lá PL consegue eleger, né? Nicolas Ferreira como presidente da Comissão da Educação E Carolina Detone na CCJ Isso aqui, cara, é uma das notícias boas Eu acho que é a primeira Uma das primeiras notícias boas que eu dou Aqui este ano pra vocês, tá? Onde o pessoal conseguiu eleger o Nicolas Ferreira Como presidente da Comissão da Educação Cara, isso aqui é uma vitória que talvez vocês não estejam tão cientes, né? Fiz um... na última live Nós comentamos sobre as escolas, né? Uma escola pública e uma escola militar, né? Como que funcionam as coisas, né? E com o Nicolas como presidente dessa pasta aí, cara Como ele vai mandar nessa pasta Ele vai poder tirar coisas, cara Como, por exemplo, ideologia de gênero Vai poder tirar, tipo, várias dessas questões problemáticas aí E botar mais português, mais matemática Mais esse outro tipo de coisa Eu não tenho nada contra, cara Comunidade LGBT Vocês sabem disso, né? Já falei isso um bilhão de vezes aqui e tal Só que, cara, eu não creio que seja um momento De crianças de 12, 13, 14, 15 anos Serem ensinadas Ou muitas vezes até mesmo catequizadas Dentro da escola sobre isso Eu tenho duas meninas, galera Eu tenho duas filhas meninas Lindas, maravilhosas Uma tem 8 anos Outra tem 5 anos E quando elas crescerem Elas vão ser o que elas bem entenderem da vida, cara E eu como pai A única coisa que eu vou poder fazer É tentar colocá-las num caminho moral Cívico e moral ali Que eu julgue correto Não fazer mal pra ninguém Não fazer, né? Vou botar elas naquele caminho E depois, cara Chega uma certa idade Que eu O meu trabalho como pai Vai ser fazer isso aqui, ó Cruzar os dedinhos E torcer pra que dê tudo certo Você tá entendendo? Eu não acho que Colocar isso nas nossas novelas Colocar isso nas redes de TV Colocar isso forçadamente nos filmes Ou nas escolas Seria uma coisa interessante E ter colocado o Nicolas lá E ele ser o cara que vai cuidar dessa pasta agora Vai ser algo muito interessante Porque ele pode barrar certas votações Ele pode tirar certas coisas E colocar outras coisas ali Que vão beneficiar Não apenas as minhas filhas Mas vão beneficiar todo mundo do Brasil Porque eu acho que no momento Que os teus filhos têm Quatro períodos por semana De matérias chamadas O que rola por aí Ou três matérias por semana De que As novidades das redes sociais Quando tem mais de um dia São quase dois dias por semana De matérias completamente perdidas Na verdade até dois dias e meio Por semana De matérias completamente irrelevantes Em vez de ter matemática Ciências Física Tem matérias que com certeza Vão conseguir moldar Ali essas crianças Pra sair da escola E ser profissionais melhores É interessante a gente saber Que a gente conseguiu essa vitória E eu acho que foi a primeira notícia boa Que eu dou Desde que o Lula Assumiu o poder Projeto que aumenta Salário de servidores Do Tribunal de Contas da União É aprovado pelo Senado Então tá aí Tu imagina você ter o poder Agora imagina você ter o poder Você pega aqui o telefone Você liga lá Alô Opa e aí Vamos aumentar o salário Vamos aumentar o salário É Vamos Vamos Quanto é que nós vamos aumentar Não Assim ó O povo é idiota O governo divulgou Que a inflação é 4% Então O aumento do salário mínimo Vamos botar pra 4,5% 5% Pra eles acharem Que eles ganharam alguma coisa Mas o nosso salário Ele precisa aumentar De acordo com a inflação De verdade Sabe aquela inflação verdadeira Que tudo aumentou Mais de 30% No último ano Isso Precisa ter um aumento De pelo menos 30% Tá Porque se for menos de 30% A gente vai perder dinheiro Deixa os pobres Perder dinheiro Enquanto a gente não perde E aí o que acontece Tum Adicional 30% A partir Da realização De cursos Especializações E qualificação Aqueles Aqueles cursos De especialização E qualificação Não vocês sabem Como é que é essa parada Ele dá play no vídeo no Youtube Tira uma print screen E fala Passei no curso Então tipo assim E essa é uma das coisas Que eu sempre falo pra vocês E é um estudo Que eu ainda não fiz Mas eu preciso fazer Esse estudo Que é o que Eu quero buscar A inflação Que o governo divulgou E a inflação real E aí eu quero ver O aumento dos salários Dos funcionários públicos Porque eu tenho Certeza absoluta E Deus é a minha testemunha Que pode me levar A hora que ele quiser Que eu tenho certeza absoluta Que o aumento Pro funcionalismo público Foi bem acima Da inflação Que o governo divulgou Porque a inflação Que o governo divulga É apenas um número Pra deixar o pobre Mais pobre Enquanto Todos os funcionários públicos De média e alto escalão Conseguem ganhar Ali reajustes Muito acima Na verdade muito acima não Conseguem realmente Ganhar o reajuste justo Porque a inflação Do ano passado pra cá Com certeza chegou A uns 30% E se você duvida disso Provavelmente seus pais São primos Nós temos aqui Suzano Que criticou O financiamento público Receberá 2,6 bilhões Do BNDES Para o programa florestal É meus queridos Ó E o Kim Paim Botou aqui Neoliberalismo na veia Esse é o governo Lula Tudo para os campeões nacionais Nada para os pobres E a classe média Né Se tu tem uma empresa Grande o suficiente Dentro do Brasil Basta você ser amigo do rei Que você vai Conseguir tudo O que você quiser Tá ligado Parece aquela música Da Xuxa né Brasil registra 1.463 feminicídios Em 2023 Alta de 1.6% Em relação a 2022 Pelo menos Essas mulheres Que morreram aí Morreram e foram pro céu Né Caso Janja Ofensas contra cônjuge De candidato É infração eleitoral Decide o TSE E isso aqui galera Anotem Anotem Peguem um post-it E anotem agora Aí o que vai acontecer Então olha só Xingaram a Janja Xingaram a Janja Nas redes sociais Passou a ser crime Tiraram do cu Tiraram do cu Uma lei No Brasil As leis Elas são assim Tirei uma lei aqui Tiraram do cu Criaram uma lei Que agora Xingaram a mulher Do presidente Passou a ser crime Só que isso é lindo Isso é maravilhoso Sabe por quê? E na próxima eleição Se colocarem A Michelle Bolsonaro Como sendo A presidenta Se botaria A Michelle Bolsonaro Pra ser a presidente Do Brasil Quem xingar O Bolsonaro Vai ser preso Vai tomar no cu Também desse é Ou até lá Isso aqui vai cair Daí Ou agora É só na democracia Relativa Que isso é crime E quando a Michelle Aí não vai valer Anotem Porque isso aqui É importante Anotem Porque isso aqui É importante Eu quero ver O que vai acontecer Com isso E agora Eu vou passar Uma oportunidade Eu não tenho Link comissionado Nem nada Mas eu acho Que isso aqui É uma oportunidade Que pode mudar muito A vida de diversos De vocês Isso aqui Torne-se um líder Político da sua cidade Inscreva-se no programa De bolsas Da Escola Superior De Líderes E seja treinado Para fazer parte Da próxima geração De políticos De direita Do Brasil De direita? Mas é MBL MBL é de direita Agora? Não sei MBL de direita Não foi eles Que falaram Que não era Para votar Nem no Lula Nem no Bolsonaro Porque era Tudo a mesma coisa Mas eu tenho aqui Só hoje Só hoje Só hoje Só hoje Galera Oferta especial Só hoje 12 vezes De 10.590 Só Cara Assim não Para tudo Para tudo O que vocês estão fazendo Para tudo O que vocês estão fazendo Somente hoje O curso Do PSDB Kids O curso Do PSDB Kids Para você Virar o líder Você vai virar o líder Só hoje 12 vezes No cartão De crédito Tá Tranks Aceita PIX Aceita PIX 12 De 10.590 Ou Quiser meter André Quero meter A vistinha Vou meter A vistinha Recebi Uma restituição Do imposto de renda Vou meter A vistinha 127.080 Para fazer Um curso Com o PSDB Kids Cara Então E eu acho Foda Que tipo assim Tem gente Que pensa Pô Fazer um curso Com os caras Irmão Se você é um idiota Que não consegue Falar com outras pessoas Não tem curso nenhum Cara Que vai desbloquear A parada Da tua cabeça Eles não vão Entrar ali Fazer um Entrar no teu sonho E plantar uma ideia Lá E no outro dia Você vai estar falando bem Tá ligado Mas fica aí Essa oportunidade Que pode mudar Eu tenho certeza Que todo mundo Que comprar esse curso E pagar 127.000 Com certeza Vai mudar De vida Vai ter 127.000 A menos Um grande abraço A todos vocês Valeu E tchau Tchau